E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de In League, Liga do Ginásio no canal, é gente, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Eu espero e recomendo que vocês façam isso, tudo que eu vou falar neste vídeo, porque, gente, é surreal o que vai acontecer nessa grande atualização Vai vir uma atualização surpreendente, com novos códigos, com muitas coisas incríveis que eu vou estar falando sobre isso pra vocês Então é bom vocês formarem muito, porque vai vir um novo ginásio É, pra quem não tem MPS, é que nem eu, é meio complicado, porque eu não tenho tempo de estar formando, tipo, tempo eu tenho, gente É, não posso ficar ligado com o PC, com o meu PC, se você ficar ligado é melhor deixar no celular, né? E aí, eu estou aqui neste ginásio aqui ainda, gente, eu estou no ginásio de gravidade, ainda falta o ginásio de pirata, ainda falta o ginásio de cunidão E aí, ainda falta o ginásio da prisão Hoje vai ter a atualização que eu vou estar trazendo pra vocês, assim que atualizar Assim que eu atualizar, vou estar trazendo tudo sobre essa atualização A atualização 12, atualização 12, né? Que vocês podem estar conseguindo aí muitas coisas incríveis, claro As antigas academias, você vai simplesmente conseguir mais rápido, né? Porque diminui o valor específico, porque você tem que estar consertando o status O meu status está assim, gente, ó, resistência 244 trilhões, ombros 5,52 quetilhões, triples, mesmo jeito E aí, eu te precisei fazer aqui Só que sem game em pé, gente, vocês sabem que é meio complexo, você está conseguindo O que é que eu faço? Sempre consigo as poções por simplesmente fazer o evento, né? O evento, não, o evento não, vamos dizer, não é evento É você lutar, levantar, lutar, que eu falo, é tipo você conseguir ganhar na performance De poses, né? Quanto mais poses você fazer, mais dinheiro você vai ganhar E mais, ó, ó, o tanto que eu tenho de giro, dois só Então, isso exclusivamente é pra quem consegue, é muito bom Mas pra quem não consegue, ó, tipo, mas sem Olha lá, giro mais um É pra ter uns 4 ou 5, porque já tem muitos disso que não entra Porque eu tô falando de vários outros jogos No Army Vanguard, tô falando de vários outros jogos E isso ajuda demais Mas sem mais enrolação, gente O que eu recomendo pra você Eita, quase, eita, quase consegui a hora sangrenta Então, gente, o que eu recomendo pra vocês Simplesmente é fazer, é pular de mundo Como consegue isso? Primeiramente, você faz a resistência Depois de resistência, você vai tríceps Depois vai baúca, 100% Depois vai BAS, até braço e pernas, bezeiro Tem como você conseguir fazer duas, três coisas rapidamente Por que eu digo isso? Porque é só você usar os códigos e ganhar muito boost Por que? Eu vou estar trazendo todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente pra vocês Pra você estar usando os códigos Último código que saiu, que eu vou falar pra vocês Só ganhando cachê Cachê é pra vocês conseguirem aqui Ó, tá vendo cachê? Eu tô com 3,33,4K Na hora que você clica, eu costumo Tá vendo aqui, agora tem o training Eu tô com o training Ó, meu treino Meu treino é Imperador Azul Tá vendo? Competição, você tem que fazer a competição Pagar dinheiro Crescimento muscular Tem só que o sem dono Que é o crescimento muscular Mais 2,2% Bomba 1,5 Cabelo vermelho E aí vai sucessivamente O que? Você precisa fazer muita competição Competição, você faz as competições Vai ganhar dinheiro E com dinheiro Você vai exatamente fazer O que eu tô dizendo pra vocês É isso Que eu tô dizendo Os outros códigos Os outros boosts de dinheiro Os outros boosts de muitas coisas aí Vai te ajudar demais Beleza? Então, fiquem ligado Ó, tá vendo? Fiquem ligado Usando os boosts de dinheiro Vai multiplicar E esse fim de semana Gente Vai acabar os eventos É Deixa eu ganhar Aí o que O que ele disse Foi o sábio O Uniponente PB Deixa eu ver se ele pode ganhar Ele consegue ganhar Ó Então Fiquem ligado E Independente de qualquer coisa Fiquem ligado mesmo Porque o importante É vocês Ganhar dinheiro Ganhando dinheiro Você vai simplesmente Ó Esse aqui Não ganha Esse aqui Certeza O 2R Bina 2 Ristar 3 É ganhar dinheiro Ganhar boost Ganhando boost de dinheiro Você vai ativar todos E aí vai multiplicar Pra vocês Então É bom Fazer isso Beleza? Multiplica em tudo Gente Em tudo Em boost De Duas vezes mais de boost Um boost De duas vezes mais De power E aí sucessivamente Então Primeiramente Usa os códigos Depois dos códigos Faz essas Esses aqui Ó Faz simplesmente Isso aqui Isso aqui é fácil Gente É só você deixar o autoclick Ele vai ativar Automaticamente O gesto Eu vou clicar Ele vai ativar Pra vocês Fazer O É A competição Aí Você fazendo Muita competição Só ganhar dinheiro Muito boost Aí Beleza Então Só deixar Ativado E pronto Eu não sei Se eu consigo Que eu tô Consigo Porque Então Beleza Vamos lá Vamos ver Mas Primeiro Digo que Sim Que Primeiro Lugar 4 Pronto 152 Deixa eu Busco Eu não ganhei Nem um boost Gente Que dó Sem mais Enrolações Sem mais Deronga Vamos subir Aqui Vamos passar Todos os códigos Todos os códigos Que funcionando Pra você Beleza Pronto Galerinha Vamos subir Aqui Rapidão Vamos clicar Em codes Clicou Em codes Você usa Esse código Aqui Esse código Vai lhe dar 500k De dinheiro Absolutamente Não serve Para nada 500k De dinheiro Para você Comprar Primeiro Um treino Para você Beleza Então Passar Todos os códigos A partir De agora Vamos lá Gente Vamos trazer Os códigos Aí Pra vocês Pode Se Se Clica Depois De Ná Você Vai Códigos A Level Desbloquear Grátis 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 Comprar Salt É Que Você Pode Tá Conseguido Pegar Como Eu tô Aqui Eu Peguei Agora Dividificação Poção de Estamina Essa Poção de Estamina Tão Três E aí Vou Passando Mas É Muito Difícil Você Tem que Estar Conseguindo Fazer Essas Missões Coloca o Código Eita Meu Deus Para 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 Que É Mini Rácion Mini Rácion Você Vai Ganhar Dois Toning Fruit Mini Rácion Letra M Maiúscula I N É Mini Rácion Rácion Dois Toning Fruit Vamos Lá Mais Um Código Mais Um Código Top Para Vocês Coloca O Código Prison Bold Mais Dois Toning Fruit Mais Um Código Top Para Vocês Vamos Lá Gente Para Quem Não Usou É Bom De Mais Mais Um Código Top Top Coloca O Código Battle Potion Battle Potion Power Ups Você Vai Ganhar Power Ups Beleza Mais Um Código Summer Vibes Summer Mas Power Poções São Vários Códigos Aí Que Vocês Vão Ganhar Muitos Mas Muito Boots Se Usar Esse Boost Aqui Para Ver O Então Ride Food Tudo Maiúsculo Beleza Vamos Colocar Mais Um Código Divine Muscles Divine Muscles Divine Muscles 2 Tongue Fruit Fruit Pirata Fruit Pirata Mais Um Código Para Vocês Mais Um Código Colocou O Código Vou Ficar Aqui Só Olhando Para Ver Se Alguém Entra Se Está Vendo Que Lá Você Ganha As Vezes Você Ganha Uma Coisa Muito Divine Divine Você Pode Ganhar Também Pirate Bug Fix Coloca O Código O Pd2 Mais Um Código Que Está Funcionando Perfeitamente Pirate Bug Fix E O Pd2 E 650 Like 650 Mais Um Código Para Vocês 650 Like Coloca O Código 150 M Visits Vamos Colocar Os Colocionando 151 M Members 2.5 M Frames Power Up Você Pode Ganhar Auras Também Aí Auras Giro De Auras Aqui Tipo Você Pode Ganhar Também Aqui Slote 2 Espaço Você Tem Que Ganhar Espaço Aqui Regeneração De Estamina Aqui Eu Voltar Também Velocidade Mais 10% Mas Tem Aqui 3x Você Pode Estar Ganhando Está Vendo Essa Regeneração De Estamina Não Serve 30% Essa Aqui É Melhor É Essa Aqui É Melhor Mas Tem Sem Dona Que Tipo Você Pode Estar Conseguindo Essas Essas Aqui Tá Vendo Então Logicamente Eu Vou Colocar O Colocar Dock A Dois Você Pode Colocar Essa E A 3 Colocar Essa Beleza E Aí Sempre A Primeira Adult E Aqui É O 100 Que Vocês Podem Conseguir Como É Raro E Aí Como Eu Diz Para Você É Só Ficar Absolutamente Forte Vamos Colocar Mais Código Né É Follow G Ligue RBLX Follow G 150K Likes 150K Likes Também Está Funcionando 100K Ative Também Está Funcionando Beleza 100K Ative 100K Active 20M Visits 20M Visits Esses Os códigos Todos Funcionando Perfeitamente Vai Deixando Like Compartilha Se inscreve No canal Ative Sininho Gente Vamos Chegar 80K Rapidão 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 Mesmo E É Isso Deixe Like Compartilha Inscreve No canal Ative Sininho E Valeu Inscreve